Então, gente, uma questão que eu não lembro se eu comentei com vocês sobre a floresta amazônica é que, como a gente tem vários níveis, né, eu lembro que eu falei daquelas árvores gigantescas, a gente vai ter uma presença muito grande de epífitas na Amazônia. Vocês lembram o que são as epífitas? A gente estudou elas quando a gente viu relações ecológicas. As epífitas, elas vão ser plantas que elas meio que usam um outro vegetal como um espaço para se fixar. Só que o que acontece? Elas não são parasitas, né? Então, elas basicamente usam isso para, sei lá, ficar mais alto, para poder receber mais luz do sol. Porque se elas ficassem muito lá embaixo, elas provavelmente não receberiam praticamente nenhuma luz, né? O que dificultaria a sobrevivência delas. Eu até já ouvi relatos de colegas que foram para a Amazônia que dizem que tem espaços, assim, dentro da floresta que não tem como saber se é dia ou noite, porque é tão fechado e é tão úmido, assim, é um espaço muito diferente. Chega-se até mais frio, de tão microclima que se forma ali. Já quando a gente fala de cerrado, eu acho que teve uma palavrinha que eu esqueci de mencionar para vocês. Eu falei, desculpa, quando a gente fala de Mata Atlântica, cerrado é o que a gente vai conversar hoje. Eu falei para vocês, né, do desmatamento absurdo que acontece na Mata Atlântica e que vem acontecendo desde a invasão do Brasil, né, pelos portugueses. E só que eu esqueci de falar para vocês uma palavrinha super importante. Gente, a Mata Atlântica, ela é um hotspot do Brasil. Prof, o que é hotspot? Calma, porque a gente tem hotspot na biologia e a gente tem hotspot na geografia. Na geografia vocês vão ver que são espaços que têm muitos vulcões e instabilidade tectônica. Só que o que acontece? Na biologia, a gente fala hotspot quando é um espaço que tem uma taxa muito alta de biodiversidade e principalmente de biodiversidade endêmica. Então, que aquela biodiversidade é dali mesmo e que está em risco. Então, um ambiente que tenha sido extremamente desmatado e que essa biodiversidade esteja ameaçada. A Mata Atlântica é um dos dois hotspots que a gente tem no Brasil. É bem complicado mesmo. E daí, hoje, a gente vai começar o nosso segundo hotspot, infelizmente, que é o Cerrado. Antes de eu começar propriamente a aula, eu só queria reforçar para vocês o que o nosso maravilhoso monitor Matheus falou ali em cima. Gente, ele estava pensando em marcar um carrute com todo mundo para... Acho que é uma ótima ideia para a gente ir treinando algumas coisas. Às vezes, a gente não consegue fazer exercícios ou a gente faz exercícios, mas sente que não aproveita tão bem fazendo sozinho. E aí, a gente tem essa oportunidade de fazer com o nosso monitor maravilhoso. E o carrute, ele é sempre bem divertido, né? A gente acabou fazendo um uma vez na nossa aula. Eu acho que foi bem legal. E daí, depois, vocês combinam direitinho os horários, porque, bom, a gente está um pouco apertado, né? Nas nossas aulas. Mas, gente, então, o Cerrado. Vejam só que o Cerrado, ele ocupa um espaço bastante grande no Brasil, né? Ele está aqui localizado no centro-oeste. E ele faz fronteira com a maioria dos biomas. Então, ele vai fazer fronteira com a Amazônia, ele vai fazer fronteira com o Pantanal, ele vai fazer fronteira com a Caatinga, que é um bioma que a gente vai ver hoje também. Vai fazer fronteira com a Mata Atlântica. Então, são uma série de biomas que entram em contato com o Cerrado. Além disso, eu já tinha mencionado o Cerrado para vocês quando eu falei um pouquinho de problemas ambientais quando a gente estava conversando sobre o Pantanal. Porque tem uma coisa muito, muito, muito importante sobre o Cerrado. Ele é uma das grandes nascentes de bacias hidrográficas do Brasil. Então, gente, muitas das bacias, ou se não tem nascente ali, elas dependem daqueles rios que estão ali para se manter. É ele meio que divide para onde que vão as águas, enfim. E sem o Cerrado, a gente não teria essa situação hídrica que a gente tem, enfim, que está perdendo hoje, né? Eu falei para vocês, a Amazônia, ela é uma grande dispersora de água, né? Por causa daqueles rios voadores que ela tem devido a evapotranspiração. E o Cerrado funciona meio que como uma bomba hídrica. Mas então tá, além de ela estar no centro-oeste, o que a gente pode falar do Cerrado, né? O que é mais relevante? Gente, eu quero que vocês tentem lembrar que o Cerrado é uma floresta de cabeça para baixo. Nossa, Prof, como assim, sabe? Ok, não é uma floresta efetivamente porque a gente não viu nos complexos florestais. Mas por que a Prof está dizendo que é uma floresta de cabeça para baixo? Porque o solo, ele é muito profundo. E ele acaba sendo um pouco pedregoso, um pouco arenoso. O que faz com que não seja muito bom para a água. Então a água, ela toda desce. Até tem chuvas. O Cerrado, ele vai ser uma região que tem duas estações muito bem definidas. E chuvas que vão se distribuir relativamente bem. Só que tem um período um pouco mais seco. Então, a água, ela vai ir muito fundo nesse solo. E por isso, as nossas árvores, os nossos vegetais, eles vão ter que ter raízes muito profundas. E daí, por isso que a gente chama de uma floresta de cabeça para baixo. Porque a gente tem essa quantidade absurda de raízes. E raízes com vários tipos de modificações muito legais que vocês vão ver com a Prof Camila depois, quando vocês estiverem vendo Botânica. Mas, gente, além disso, puxando um pouco, talvez, para a nossa geografia, a gente também pode dizer que, enfim, ela é uma região quente, né? Ela é uma savana. É a nossa savana brasileira. Poxa, Prof, mas quando eu penso em savana, eu penso na África, né? Na verdade, eu, quando penso em savana, eu sempre penso no rei leão. Infelizmente, é um dos filmes que mais me marcou na infância. E sempre que alguém fala savana, eu penso, nossa, rei leão, que ótimo! E a gente sabe que não tem esses animais aqui no Brasil. Então, é um bioma um pouco diferente, mas ele tem várias características muito parecidas. Seria a versão da savana que a gente tem no Brasil. E por que isso acontece, né? Isso faz algum sentido? Gente, lembrem que existiu uma época, né? Uma escala de tempo muito maior, em que todos os continentes estavam juntos. Então, nós temos até espécies de animais que são muito similares. Só que a gente vê que ocorreu uma especiação ali, quando teve essa separação dos continentes. Então, sim, faz todo sentido no Brasil a gente ter algo que se assemelhe com a savana africana. Mas, então, tá? O que vocês estão vendo, assim, de mais estranho nessa foto? Tem alguma coisa que vocês acham, tipo, ah, isso daqui não parece certo? Então, gente, o que sempre, pra mim, chama atenção nas imagens do cerrado é que as árvores, elas são meio tortas, elas são meio retorcidas. Por que que isso acontece? Porque o solo, eu já falei pra vocês que ele é um pouco arenoso, um pouco pedregoso. Então, tem esse problema que a água, ela vai percolar muito, né? Ela vai ir muito pra baixo no solo. Só que daí, ela acaba levando nutrientes com ela também. O que faz com que o solo, ele seja pouco rico. E ainda, ele é ácido, porque ele tem uma concentração muito grande de alumínio. Gente, é por causa dessas altas concentrações de alumínio que as árvores, elas vão ficar, assim, retorcidas. E também, às vezes, por causa do fogo. Sim, o cerrado é o único, gente, frisem isso, tá? É o único bioma brasileiro que tem, efetivamente, incêndios que são naturais. O que a gente tá vendo em outros biomas, como a gente viu no Pantanal e na Amazônia, aquilo lá não é natural, tá? É tudo criminoso. Mas o cerrado, efetivamente, tem naquela estação mais seca que eu falei pra vocês, né? Tem uma estação mais seca e uma estação mais chuvosa. Na estação mais seca, acaba podendo acontecer, por exemplo, cair um raio. E como a vegetação, ela já tá um pouco seca, esse raio, ele vai funcionar como uma faísca e vai pegar fogo naquele ambiente. Aí vocês vão dizer, ah, tá, então, tudo que tá acontecendo, porque nós estamos vendo, né, um aumento muito grande de queimadas no cerrado, isso é normal, prof? Isso acontece sempre? Não, gente, a gente tá tendo um aumento desproporcional, né? Um aumento que, tipo, claramente, alguma coisa está muito errada. O cerrado tem, sim, incêndios naturais, porém, a gente, digamos que o ser humano ele tá dando uma forcinha pra esses incêndios, né? Então, tá complicando as coisas. E daí, por uma série de fatores que a gente já viu, essa questão do aquecimento global, que tá mudando as condições atmosféricas, então, tá mudando a temperatura, mudando a pluviosidade, mudando os ventos, o fato de não chegar mais tanta água da Amazônia por causa do desmatamento, tudo tá extremamente relacionado, gente. E tudo propicia com que esses espaços, que já eram os espaços que tinham um período seco, passem a pegar fogo com mais facilidade, o que também não descarta que sejam incêndios criminosos que acabam se alastrando, né? Mas, enfim. Boa noite, João. Gente, o cerrado, ele é extremamente rico, então, nós vamos ter uma série de fisionomias diferentes, né? Tanto que se fala em campos do cerrado. Daí, aqui eu trouxe pra vocês imagens mais próximas, né? Pra gente conseguir ver. Mas vamos só dar uma passadinha aqui, pra vocês lembrarem de algumas coisinhas também que são um pouco mais da geografia. A mata ciliar, vocês já viram o que que é isso? A mata ciliar, ela não é exclusiva do cerrado, tá? E ela é super importante, na verdade. Vocês sabem o que que é? Boa, João. Obrigada. Podem falar, tá, gente? Sem vergonha. Mas, então, a mata ciliar, ela vai ser... Tá, aqui vai uma dica muito boba que eu penso, mas eu penso nos cílios mesmo, tá? Mas vocês já vão entender por quê. Porque a mata ciliar, ela fica ao redor de corpos d'água. Então, pensa que seu olho é um corpo d'água, né? Um riozinho que tá passando, e daí você tem a mata ciliar que fica ali ao redor. Tá, prof, que bobagem. Mas por que que isso é importante? Gente, porque essa mata... Pensem que elas vão ter... Essas vegetações vão ter as raízes delas. Essas raízes, primeiro, elas vão segurar o solo, evitando com que ocorra o fenômeno do assoreamento. Então, o assoreamento é quando, sei lá, tem uma chuva muito forte, e daí a terra, se não estiver bem segura, ela vai escorrer e vai cair no rio, fazendo com que diminua a vazão daquele rio, né? Porque ele vai ficar menos profundo, porque tu tá botando terra ali. Isso é, inclusive, o que acontece quando a gente vê que tem desmatamento de um morro, por exemplo, pra fazer construção de propriedades em condições bastante duvidosas, e aí tem uma chuva muito forte, a gente vê que tem esses deslizamentos. O que acontece? Se a gente tivesse árvores ali, se a gente tivesse plantas, vegetação, aquilo não aconteceria, provavelmente, com tanta facilidade, porque essas raízes, elas vão dar um suporte. E isso é super importante, tá? Essa função da mata ciliar, ela é muito importante. Ela também vai auxiliar a manutenção de um clima apropriado, essas questões de umidade, uma biodiversidade ali, boa. Mas vocês vão ver tudo isso melhor com os profs de geografia. Mas só pra pontuar que a mata ciliar é bastante característica no cerrado. A gente vai ter também as nossas veredas, que são espaços que às vezes estão um pouco alagados. Eu trouxe algumas outras fotos pra vocês. E vocês vão ver, talvez não esteja muito bom, até eu acho que tá meio pequeno, mas dentre as formações, a gente vai ter formações que são propriamente de floresta, formações propriamente de savana, né, que daí seriam o cerrado característico, e até formações campestres. E o que que é isso, gente? Bom, quando a gente pensa em campos no cerrado, a gente tem dois tipos principais, que são os campos limpos, que, enfim, eu acho que a imagem ela já diz tudo, né? Os campos limpos são espaços em que tem muitas gramíneas, apenas. E os campos sujos, que às vezes a gente tem gramíneas com uma ou outra árvore espalhada por aí. Gente, isso é muito característico de savana, tá? Essa questão de ser plantas mais herbáceas, então, com poucas arbustivas. E aqui, ó, a imagem da vereda que eu trouxe pra vocês. E esse já seria um cerrado propriamente dito, né, o cerrado clássico, com um pouco mais de árvores, mas vejam que também não é uma floresta. Nós temos uma série de animais endêmicos muito importantes e também muitos em risco de extinção, justamente também por esse espaço ser um hotspot. João, eu não sei se você chegou... Acho que você chegou há pouco tempo, né? Você sabe o que é um hotspot? Tranquilo, o hotspot, na geografia, é um pouco diferente, tá? Mas na biologia, a gente fala daqueles espaços que têm uma biodiversidade endêmica muito rica e que estão ameaçados. Então, tanto essa biodiversidade vai estar ameaçada quanto o próprio ambiente. Gente, vejam aqui o lobo-guará, olha que coisa linda, né? Virou aquele bicho estranho naquela nota de dinheiro, mas enfim. Aqui nós temos um tamanduá, gente. E olha só, ele está comendo cupins num cupinzeiro. Os cupinzeiros são bastante presentes no cerrado e eles são super importantes. Vocês lembram qual é a relação ecológica que existe entre os cupins? Enquanto vocês vão pensando, eu vou contando pra vocês um dos motivos de por que esses cupins são importantes. Pensem que eles vão construir túneis na terra, né? Quando eles vão se deslocando. Então, isso ajuda a aerar aquela terra, ajuda a criar espaços onde a água pode ficar sem descer diretamente. Então, nota que são espaços que vão acabar sendo mais férteis. Mas e aí? Relação ecológica dos cupins, gente. Tu está pensando do cupim com o tamanduá? Não, não seria um mutualismo. Provavelmente uma predação, tá? Aqui porque ele está usando pra se alimentar. Mas os cupins, eles são animais muito conhecidos por causa que eles formam uma sociedade. Que nem as nossas abelhas, que nem as nossas formigas, que a gente estudou. Os cupins... Gente, desculpa. Matheus, me confirma se é uma sociedade ou se é uma colônia. Eu não lembro se os cupins têm divisão de trabalho. Agora me fugiu. Mas o nosso monitor, que é mais da biologia, vai saber responder. Se não, eu pesquiso depois e a gente conversa. Não se preocupe. Mas aqui nós temos a Ante, gente. Um bichinho tão fofo, que é usado como pejorativo, mas ele é super querido, tá? E vejam aqui o que era o cerrado antigamente, né? Então, toda essa região centro-oeste. E o que aconteceu com o cerrado hoje em dia. E vejam que isso aqui é 2002, tá? Matheus, isso, dos cupins. Eu não tenho certeza se ela é uma... Tá, então eles têm divisão de trabalho, gente. Lembrem que essa é a diferença entre uma sociedade e uma colônia, né? Muito obrigada, Matheus. Gente, minha rinite deu uma tacada aqui. Mas então, por que que... Por que que a gente tem um desmatamento tão grande do cerrado, né? Porque eu falei... Ah, não é muito bom, né? O solo não é muito bom por si só. Ele é muito profundo, mas a água... E a água vai muito lá pra baixo, não tem muitos nutrientes ainda. É ácido, tem muito alumínio. Pois é, mas a gente teve um fenômeno que vocês também vão estudar na geografia. Se chama Revolução Verde. Gente, lá por 1960 aconteceu essa revolução em que começou a se empregar mais tecnologias na agropecuária. Então, foi um momento no Brasil muito importante porque a gente começou a expandir as nossas fronteiras agrícolas. E daí, o que que fizeram? Descobriram que dá pra fazer a correção do pH do solo do cerrado. Então, nós temos um pH muito ácido, tá? O que que a gente tem que fazer com esse solo? As plantas, elas precisam de um solo neutro. O que que vocês vão colocar nesse solo? Vamos lá, galera, quem estuda química são vocês. Me ajudem. Gente, quando a gente tem um solo muito ácido e a gente quer neutralizar, a gente precisa colocar uma base. Só que o que que acontece? Você não pode sair tacando, sei lá... Nossa, me fugiu o nome. Mas, enfim, você não pode sair tacando bases muito fortes no chão. Porque daí, senão, vai ficar muito básico e não vai dar certo também, né? Precisa manter um pH relativamente próximo do neutro. Então, o que que você vai fazer? A calagem. Porque o CAH é uma base muito efetiva, né? E eles jogam esse pozinho branco aqui, é cal. Corrige a acidez do solo e daí dá pra plantar a soja ou então pasto pro gado. E assim, isso evidentemente, além de destruir a biodiversidade vegetal e expulsar a biodiversidade animal que tem ali, acaba sendo uma pressão muito intensa pro solo, né? Tu já tá exigindo muito de um solo que já não é tão rico assim. Então, vai dar uma, duas, três lavouras e vai esgotar o solo. Até porque, geralmente, esses grandes cultivos não fazem rotação, né? O que prejudica ainda mais os nutrientes no solo. Alguma dúvida sobre o cerrado, gente? Então tá, podem me parar se precisarem. Mas então, gente, vamos ver agora a caatinga. Nossa, caatinga, que nome estranho. Pois então, é um nome que deriva de uma palavra indígena. Por que eu conto essas coisas pra vocês, né? Porque, gente, às vezes é muito melhor a gente tentar lembrar de algumas características mais particulares daquele espaço do que a gente ficar tentando memorizar tudo como se fosse uma fórmula de matemática, tá? É muito complicado a gente lembrar de coisas que a gente não entende ou de coisas que não mexem com a gente. A memória, ela passa muito pelos sentimentos. E eu, particularmente, acho incrível esses detalhes desses ambientes. E também porque faz sentido pra matéria, tá, gente? Caatinga vem de uma palavra indígena que significa mata branca. Por que mata branca? Porque, como talvez vocês já saibam, né, pela nossa localização aqui no Nordeste, nós temos um clima semiárido. Com chuvas muito mal distribuídas e poucas chuvas. Então, até nossos rios, a maioria deles vão ser intermitentes. Na exceção do velho Chico, né, o rio São Francisco, que é um rio perene. Mas o que que acontece? Quando tem essa estação de muita seca, a vegetação, ela é adaptada. Então, ela sobrevive. Só que ela fica meio mirradinha. Eu tenho até uma foto pra mostrar pra vocês depois. E parece que é uma floresta toda branca. Então, por isso, o nome Caatinga, mata branca. Mas, então, tá, falei que é um semiárido, tem poucas chuvas. Como é que a gente chama essas plantas que eu falei, que tem essas adaptações pra viver no semiárido? São o que a gente chama de xerófitas. Vocês vão revisar isso com a própria Camila quando vocês virem botânica, mas eu gosto de já trazer isso aqui, porque também, às vezes, quando eles cobram isso no vestibular, eles geralmente juntam, assim, com algumas características de biomas, porque é muito propício, né, gente? Então, vejam só esse cactos, tá? O que que será que o cactos tem que fazer pra sobreviver numa estação seca? Vocês. Se vocês tivessem que ir pra um lugar e dissessem, ah, olha só, não tem água lá. O que que vocês fazem? Justíssimo. Mas, então, como é que as plantas fazem isso? Como é que elas vão economizar água, né? Tipo, porque, pensem, quando que a gente perde água? A gente perde água, primeiro, quando a gente respira, né? Se vocês fizerem, ah, vocês vão ver que é molhado, né? Tem essa umidade. E, realmente, é vapor d'água, que a gente perde quando a gente respira. Mas, também, principalmente, quando a gente transpira. Então, lembrem da evapotranspiração, os rios voadores da Amazônia? Isso, a evapotranspiração, ela não acontece somente com aqueles vegetais, ela acontece com todos. Só que a gente acaba falando muito, quando a gente fala de Amazônia, porque é tão, tanta vegetação, né, que acaba formando esses rios aéreos. Mas, aqui, essas plantas, elas também estão perdendo água por causa dessa evapotranspiração. E vocês viram em química que, quanto maior a superfície, mais reação a gente vai ter, né? Então, no caso, a gente está falando de perder água. Quanto maior a superfície, mais água a gente vai perder para o meio. Mais água vai poder evaporar e ir embora. Então, o que elas fizeram, né? O que a evolução acabou selecionando, né? Vamos parar de dizer o que elas fizeram, porque isso parece uma coisa muito lamarquista, né? A evolução, ela acabou selecionando aquelas plantas que tinham as folhas menores. Então, aqui, as cactáceas, se vocês me perguntarem, ai, mas cactos tem folha? Sim, gente, os espinhos são folhas modificadas. Então, vejam que eles são bem menores, né? Tem uma área bem menor. E, também, eles não vão ter uma organela característica, que são os estômatos. Vocês vão ver tudo isso melhor, tá? Não se assustem se vocês não souberem o que é. Mas, para essa evapotranspiração, nós temos essas aberturas, esses canais, na verdade, que abrem e fecham, que nós chamamos de estômatos. E o que acontece? As plantas, elas podem, ou, né, tipo, modificar, esse vegetal pode ter essa folha modificada, em que tu não tem a presença desses estômatos, vejam, não tem presença de clorofila, então, tu não pode fazer fotossíntese. Ou, então, existem algumas outras, porque vejam que existem aqui a vegetação com folhas, né? Mas, notem que são folhas pequenas. Não é que nem na Amazônia, que são aquelas folhas gigantescas, né? Aqueles vegetais latifoliados. Aqui, as folhas são menores. E eles têm um fechamento muito mais rápido dos estômatos. Então, até isso, acabou sendo adaptado para esse ambiente. Eles têm um fechamento muito mais rápido e eles ficam mais abertos de noite, né? Porque de noite não tem tanta incidência solar e acaba sendo mais fresquinho. Mas, eu falei para vocês que não tem clorofila nessas folhas, né? Que são modificadas aqui. Como é que ele faz fotossíntese, então? Como é que vocês acham que o cactos se alimenta? Coisas que a gente nunca tinha pensado para refletir numa sexta-feira da noite, né? Como será que o cactos se alimenta? Bom, gente, ele continua sendo vegetal, então ele continua fazendo fotossíntese. E lembrem que eu falei para vocês que fotossíntese a gente sempre vai pensar em o que está verde. Então, nós temos o nosso caule verde. Os cactos, eles têm essa diferença. Eles vão ter a fotossíntese no próprio caule deles. E eles também vão ter um jeito de guardar a água dentro deles, que é o parênquima aquífero. Um tecido que pode guardar a água. Tanto que se vocês algum dia estiverem no deserto, sei lá por qual motivo, e vocês precisarem de água, a recomendação é procurar um cactos. Descascar ele, que nem a gente faz com o abacaxi, e tentar cortar ele pela metade e espremer. E ver se sai água. Às vezes dá sorte e dá muito certo. E às vezes, enfim, estava numa seca muito grande. E não vai dar certo. Mas essas são as nossas xerófitas, tá? Não são apenas cactáceas, mas eu sempre falo dos cactos, porque eu acho que é algo que a gente tem mais próximo. Então, que a gente acaba conhecendo um pouquinho melhor. Vejam aqui como é diferente. Esse daqui é o mesmo espaço, tá? Aqui na época em que tem chuvas, e aqui quando está em seca. Vejam que realmente parece uma mata branca, né? É muito bonito. E também vamos acabar com aquele preconceito que a gente tem de Ah, no sertão nordestino é tudo pobreza, é tudo aridez, lá não tem nada, é só areia. Não, gente, olha só como é bonito. Olha só essa vegetação exuberante aqui. É só uma vegetação diferente. Às vezes a gente acaba fazendo isso, né? Por ser diferente, a gente acaba se afastando. Mas não. E vejam todos esses animais amados. Olha só a tatubola. O mocó, que é um animal de lá. É que eu acho a coisa mais doce do mundo. Me lembro de um cachorrinho que eu tive. Olha esse saguí, gente. Na linguinha pra fora. Todos esses animais, eles também têm adaptações pra estar nesse ambiente que é muito seco, né? Pensem que essa secura, ela não vai afetar só a vegetação. Ela também vai afetar os animais. Então, por exemplo, como é que funciona pros peixes, né? Os peixes, eles costumam, na época seca, eles vão subir pelo rio pra parte, né? Um pouco mais caudalosa, então que não vai sofrer tanto com essa seca. E daí é lá que eles botam os ovinhos. E aí quando, depois de botar os ovinhos, eles voltam. E os ovinhos, quando nascerem, enfim, vão subir. Vão descer o rio de novo. Piracema. Gente, olha a arara azul aqui de novo. A onça parda. Tem um bichinho que eu acho que vocês não conheciam, né? A onça parda. E o nosso próximo bioma vai ser o pampa. Só que a gente tem só cinco minutos. Então eu vou deixar pra falar sobre pampa e sobre manguezal com vocês na semana que vem. E daí a gente encerra os biomas brasileiros. Sobre os biomas mundiais, né? Eu vou dar, sim, um material pra vocês. Mas eu acho que eu não vou me reter tanto falando aqui em aula. Até porque quando cobram biomas mundiais, geralmente vai ser na área de geografia. Vocês vão ver isso também em geografia. E acaba que, enfim, a gente tomou bastante tempo conversando sobre os biomas brasileiros, que são mais importantes na área de biologia. E aí